Olá, muito bom dia para você que está em Exame.com. A agenda desta quinta-feira tem a atualização do IGPM. O Índice Geral de Preços Mercado é referente ao mês de setembro e será divulgado às oito horas da manhã. Às oito e meia, o Banco Central publica um importante relatório de inflação. O documento traz a evolução dos preços referente ao terceiro trimestre de 2012. Às nove e meia da manhã, horário de Brasília, os Estados Unidos divulgam os pedidos por auxílio-desemprego referentes à semana anterior. Na semana terminada, em 14 de setembro, foram contabilizadas 382 mil novas solicitações no país, número maior do que o mercado esperava. Tem também a terceira revisão do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, referente ao segundo trimestre do ano. Até então, o avanço verificado é de 1,70%, divulgação prevista para as nove e meia da manhã. Atenções também à China, que mostra como anda a atividade no setor de serviços. O indicador é calculado pelo HSBC e deve ser publicado às 11h30 da noite, horário de Brasília. Para mais informações, você já sabe, continue aqui em Exame.com.